Freta Lembra de quando o frio extremo Transpassava as paredes de madeira Tu lembra? E quando pelas palafitas caminhávamos Com nosso amor no colo Roda né? Eu lá cantou o nele aí Com compromisso e você mulher guerreira Desculpa se a voz falha Mas quando eu lembro do nosso passado Eu choro e oro Pra espantar os demônios A tal tentação Você quer estar lá, ferormônios e ostentação Mas traição com quem me conduziu ao pódio É vacilação Não pode não Palavra do General Cidinho Deixa pra lá pra rolar no Djavan Pois hoje Deus nos permitiu E dele é o amanhã E quem for contra o nosso amor Que se envenene na mordida da própria maçã Vamos brincar de amorzinho Um bom vinho, um fininho Esquece do mundo Taça com taça, tim-tim Pra você e pra mim Vida longa e boa Nós acertamos na letra A batida perfeita Dami o vagabundo Quando se entrega pra mim Parece não ter fim Porém o tempo voa Vamos brincar de amorzinho Um bom vinho, um fininho Esquece do mundo Esquece do mundo Taça com taça, tim-tim Pra você e pra mim Vida longa e boa Nós acertamos na letra A batida perfeita Dami o vagabundo Quando se entrega pra mim Parece não ter fim Porém o tempo voa Preta Lembra de quando o frio extremo Transpassava as paredes de madeira Tu lembra? E quando pelas malafitas Caminhávamos com o nosso amor no colo Foda né? Eu lá da dão, nem lá ir pro compromisso E você mulher guerreira Desculpa se a voz falha Mas quando eu lembro do nosso passado Eu choro e oro Pra expulsar os demônios A tal tentação Você quer salar, ferormônios e ostentação Mas traição com quem me conduziu ao código É vacilação Não pode não Palavra do General Cidinho Deixa a palavra pra rolar no Dijavan Pois hoje Deus nos permitiu e dele é o amanhã E quem for contra o nosso amor Que se venene na mordida da pro...